salve salve galerinha de john bh com vocês trazendo mais um super vídeo galera tamo aqui vai dar sequência nossa série né de world cooper dois mil e dezoito então vamos lá vamos jogar com o brasil vamos mudar aqui algumas coisinhas galera que sabe como é que quer né um daniel sentar no jogo né o fernandinho do lugar tenta fazer o melhor possível acho que é isso aí galera vamos lá vamos para o jogo deixe seu like se inscreva no canal comenta compartilha e aí que você acha será que o brasil vai ser hexa campeão esse ano sei não hein vamos lá vamos pegar aí a costa rica agora se ganhar aqui dá para chegar lá hein vamos lá vamos que vamos sou milton leite vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclopédia do futebol jornalista multimídia mauro betty multimídia mas não multimodos e multisportivo como você milton leite agora chega de confete para lado a lado e vamos para o jogo o alô amigo do futebol estamos próximos do horário do jogo o 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 vai começar em esta é a escalação das duas equipes aí o nosso time de hoje o lebre jesus de maulho renato augusto paulinho casimiro marcelo em companhia não deu pra ler todo mundo não rapaz mas vamos lá isso aí é a seleção da costa uílica vamos lá o ilha pra cima deles pra começar começa o jogo opa apareceu um chutão mas saiu um lançamento opa que belo lançamento molhou e cortou essa bola casimiro paulinho william e olha só quem apareceu ali na defesa que beleza a medida de bola que grande bola metida ali pela ponta tentou achar espaço ali na ponta fernandinho vai mandar a bola direto para o ataque campeão campeão esticou a perna e levou melhor espetáculo de lançamento hein campeão mandou a bola para o lado direito meteu a bola para o cara correr tentou achar espaço ali na ponta tentou achar espaço ali na ponta ele tenta encontrar alguém para receber contra-ataque precioso os caras jogaram fora que belo lançamento tinha mais atacante essa aí foi falta o cartão amarelo ficou até barato ele poderia ter sido vermelho meteu o bico nela o goleiro passe para frente isso aí joga na direita que pode ficar legal agora com o Renato Renato Augusto essa já estava lá dentro hein o goleiro salvou Casemiro tentou encobrir a zaga Renato Augusto contra-ataque precioso os caras jogaram fora Renato Augusto mandou a bola para o ataque está indo para o gol uma defesa sensacional essa é uma defesa de uma autêntica muralha era uma bola bem difícil vai descendo ali pela direita procurando opções para o passe tinha mais atacante do que zagueiro como é que perto esse lance passou ali pertinho da bandeirinha o Ilhan abriu tudo na direita o treinador, o Dalai Lama todo mundo ficaria irritado com esse lance tanta gente na área o cara cruza errado tentou o companheiro mais adiantado Marcelo jogou a bola lá pela ponta bola na área foi de peixinho melhor de cabeça mas errou o alvo não dá para cobrar mais do cara não é fácil acertar um peixinho como esse não há tempo para mais nada terminada a primeira etapa o Brasil terminou muito bem o primeiro tempo se mantiver esse pique pode conseguir uma grande vitória aqui ainda não há gols vamos para o jogo o Brasil dominou todo o primeiro tempo mas o placar não refletiu isso não mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente William o Fernandinho passou ali pela ponta contra-ataque precioso os caras jogaram fora William uma defesa espetacular o goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance Casemiro 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 mais uma chance o toque gol incrível foi espetacular foi espetacular a maneira como ele bateu na bola coisa linda de ver que golaço um goleiro de tênis de futebol no reflexo no instinto é para quem sabe o Brasil mexeu no placar 1 a 0 o time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã é outro jogo é outra história que espetáculo de lançamento William agora não dá para ter medo de arriscar né Mauro o time tem que se lançar o ataque para tentar ao menos um golzinho como quase sempre em 51,4% das vezes você está certo Milton um lançamento cumprido do lado do campo Renato Augusto tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras não é por isso Mauro que eles estão marcando mais a distância é por aí sim Milton ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade é uma estratégia nem sempre dá certo você não deixa muitas vezes o seu goleiro exposto ali não tem jeito ele é uma parede amigo a pontinha mais atacante do que o zagueiro como é que perde esse lance abriu na ponta levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita mandou a bomba que golaço que golaço de Gabriel Jesus está faltando só um pouco esse deve ter sido o gol da vitória e aí Moral o que você achou do gol ele precisa avisar a defesa que os caras tem de jogar deixar o cara livre sozinho desmarcado na área tem gente nova em campo substituição aí no time quem decide os jogos são os jogadores lá dentro eles que perdem empatam e ganham mas às vezes os treinadores também não colaboram demorou muito para mexer o time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem olha a enfiada de bola atrás da zaga olha aí uma boa oportunidade por cima subiu rapaz ele conseguiu perder será que é daqueles dias em que nada dá certo os caras estão tentando mas não está dando certo temos alterações aqui e dos dois lados hein Marcelo a ordem é não deixar o adversário respirar finalmente colaram nele não sei se foi cola assim foi velcro mas demorou é só ele caraca meu Deus que chutaço ele veio lá do ataque para ajudar na defesa olha só onde ele está é muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente como o time está fazendo muito bem Gabriel Jesus Casemiro e Casemiro gol mais um que goleada com três gols na frente já dá para comemorar batida espetacular da bola com peso com força curva ah como é legal um grande cabeceador dentro do piquão isso é o cara que sabe o tempo da bola sabe cabecear sabe usar o que tem dentro da cabeça esta é a última substituição permitida correta alteração o cara estava um peso morto tinha mais é que sair vai rolar não vai acontecer mais nada o juiz está encerrando a partida o time dominou totalmente a partida não foi ameaçado em nenhum momento ao contrário cada ataque tinha jeito de gol algum comentário sobre a partida de hoje eu até concordo com o treinador importante hoje é não sofrer gols chegamos meus amigos ao final do jogo e com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde muito obrigado aqui ao Mauro que nos ajudou muito durante o jogo de hoje então é isso aí galera vou ficando por aqui espero que você tenha gostado não esqueça do like se inscreva no canal comenta compartilha é isso aí vencer será que o Brasil vai vencer mesmo na vida real então é isso aí vamos que vamos daquele jeito e é nóis fui e até o próximo vídeo valeu tchau 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 ousa tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho